Crimes de ódio são ofensas praticadas contra um grupo de pessoas por diversas razões, como religião, raça e orientação sexual. Com a internet e as redes sociais, eles se multiplicaram nos últimos anos. Foi depois de uma ofensa sofrida em um hotel em Brasília que a Janaína decidiu se juntar a outras amigas e fazer um protesto contra a chamada gordofobia, o preconceito em relação a pessoas obesas. A maneira encontrada por elas para mostrar a indignação foi tirar esta foto em frente ao Congresso Nacional. Rapidamente a imagem se espalhou pelo mundo. Os comentários ofensivos se multiplicaram. Na mesma hora, um PM daqui de Brasília fez um relato no Facebook dizendo, vocês são a pior obra da humanidade, vocês tinham que morrer, vocês são um bando de gordas baleias e fez um relato imenso. Fui atrás, não dei nada. Essas ofensas sofridas pela Janaína e pelas amigas delas são consideradas crimes de ódio. Em geral, são cometidas contra grupos de pessoas por meio de atos preconceituosos. Elas também podem envolver situações de intolerância religiosa, racismo, homofobia, xenofobia e outros crimes previstos no Código Penal. Para o crime ser considerado de ódio, não é necessário que o ato preconceituoso seja cometido na presença da vítima. Por redes sociais, por exemplo, a prática também é considerada criminosa. Esta, inclusive, é uma das grandes preocupações de especialistas, já que as ofensas na web se multiplicaram nos últimos anos, por darem ao agressor uma falsa sensação de impunidade. Essas pessoas confundem a liberdade de expressão com a autoridade de ofender, agredir a honra de outras pessoas. Então, nós temos que lembrar que as nossas ações na internet são perfeitamente reguladas e todos nós, todos os usuários que ultrapassam essa linha e eventualmente cometam um crime, poderão ser responsabilizados tanto na esfera criminal e até mesmo na esfera civil pelo pagamento de uma indenização por danos morais, por exemplo. Quando se sentir vítima de um crime de ódio no ambiente virtual, é fundamental que o internauta armazene as provas e denuncie a agressão. É muito importante que a partir do momento em que a vítima identifica uma ofensa, a sua honra, a sua integridade na internet, que da forma mais rápida possível ela preserve as provas. Essas provas são muito importantes para conduzir uma investigação e fazer de prova de quem é o autor. Feita essa investigação, essa identificação das provas, ela deve imediatamente, com a maior urgência possível, procurar a ajuda policial e até mesmo de um advogado para saber quais os procedimentos que devem tomar. Obrigado.